Deixa teu rodo é esse Ai droga Tô me assona que hoje eu quero foder Fazer tudo no sigilo, hoje é só eu e você Pode me empurrar com força, só sexo violento no calor da emoção Só não pode jogar dentro, eu adoraria dizer te amo, mas eu prefiro falar Me fode, me fode, me fode, me fode, me fode, me fode, me fode Me fode, me fode, me fode, me fode, me fode, me fode Vai dezena a buzetinha, e não para não navinha Vai dezena a buzetinha, e não para não navinha Vai descendo a bucetinha Que não paga a dor na vinha Vai descendo a bucetinha Que não paga a dor na vinha Vida e Jardim Luiz que tá lançando pra elas Amar no balde do velho velha Vida e Jardim Luiz que tá lançando pra elas Amar no balde do velho velha Vida e Jardim Luiz que tá lançando pra elas Amar no balde do velho velha Vida e Jardim Luiz que tá lançando pra elas Amar no balde do velho velha Pior de Luiz todo lado de fora Pior de sem camisinho Pior de Luiz todo lado de fora Pior de sem camisinho Pior de Luiz todo lado de fora Pior de sem camisinho